Esse é um potente clareador de pele, tira manchas e ativa o colágeno. Bem amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Você precisa de uma receita clareadora para pele, que elimina aquelas manchas resistentes que insistem em ficar no mesmo lugar. A receita de hoje é ideal, vai eliminar as manchas no rosto, manchas de sol, manchas de espinhas e até mesmo melasma. Se é dessa receita que você precisa, já deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Também deixa um comentário para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. Agora vem comigo para o passo a passo. Nossa pele sofre muito com a ação do tempo, principalmente se nos expomos ao sol no decorrer da vida. Manchas, rugas começam a aparecer e a flacidez fica mais evidente. A receita contém as propriedades que a pele precisa para clarear, combater rugas e manchas da pele. Anote os ingredientes. Uma colher de chá de leite de coco. O leite de coco é riquíssimo em proteínas e vitaminas benéficas para a pele. Clareia manchas, tira rugas e ativa a síntese do colágeno, fazendo com que a pele fique muito mais firme e bonita. Uma colher de café de vinagre de maçã. O vinagre de maçã controla o pH da pele. É um potente clareador e elimina linhas finas de expressão. Misture bem os ingredientes. A noite, antes de dormir, passe a receita em toda a pele limpa e seca. Deixe a receita agir na pele por toda a noite. No outro dia, ainda pela manhã, lave bem o local. Para ter a pele sempre dos seus sonhos, repita esta aplicação por 3 noites seguidas a cada semana. E os resultados serão observados. Se você gosta de dicas naturais e gostou desta informação, não se esqueça de deixar um like neste vídeo. E se você ainda é novo por aqui, se inscreva no canal. Para não perder os vídeos que são postados todos os dias. E se inscreva no canal. 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 Tchau.